Oi, vem aqui. Faça um coração pra tio Júnior, um coraçãozinho. Mostra aí o coração, como é. O coraçãozinho pra tio Júnior, faça. Venha. Faça um coração pra vovó, um coração pra vovó. Tô vendo, faça um coração pra vovó. Cadê o coração? Cadê o coraçãozinho pra vovó? Tá mostrando a barriga. Todo mundo sabe que você comeu, mulher. Todo mundo sabe que você vive comendo. Faça um coração pra vovó, amor. Dê tchau, dê tchauzinho. A barriga explodiu, foi de tanto comer. Manda um beijo. Manda um beijo pra tio Júnior, pra vovó. Pra todo mundo, pra todo mundo, pra todo mundo. Tá bom, mulher? Dê tchau. Dê tchau.